Quando isso aqui cair ó, quando isso aqui cair vai acabar a luta da galera. 3, 2, 1, não vai jogar isso. Caralho! Caralho! Que merda! Meu Deus! Caralho! Caralho! Eu tava estranhado, a mesma pessoa... Que merda! Cara, foi a pira mais... Meu Deus do céu! E não acabou! Caralho! 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 Vai, Naomi!